Fala galera, beleza? Sou o Rodrigo Passos, esse é o canal Olha Que Fácil Tutoriais. Seja bem-vindo ao canal. Galera, hoje eu vou ensinar vocês a como visualizar ou como emitir aí o seu boleto da Pernambucanas. Vamos lá? Vou pedir para você, se der certo, se você conseguir, deixar o like no vídeo e se inscreva no canal que tem muita dica aí para vocês. Galera, então vamos lá. Para mim, visualizar o meu boleto. Eu vou abrir o aplicativo aí da Pernambucanas. Ao abrir o aplicativo, você vai entrar normalmente. Beleza. É só uma observação. Para você visualizar o boleto com código de barras, a sua fatura tem que estar fechada. Vou mostrar como que você vai visualizar. Clicando aqui em ver faturas, bem no início aqui já mostra aqui, ver faturas. E aí tem o olhinho aqui. Se você clicar nesse olhinho, ele vai visualizar, você vai visualizar a fatura. Lembrando aqui embaixo já está o código de barras. Se você voltar aqui agora, você pode enviar por e-mail ou enviar para o teu WhatsApp, você imprimir. Essa é a maneira que a gente faz aqui. A gente clica aqui em e-mail e aí ele vai dar a opção para você enviar para o teu WhatsApp. No início também, após a fatura está fechada, tem a opção pagar fatura, que vai ser praticamente a mesma opção. Ele vai pedir para você marcar a quantidade que você vai pagar e clique em gerar boleto. Ele vai gerar o código de barras e aí se você clicar em compartilhar, ele vai criar um PDF da fatura e aí vai pedir para você selecionar. Ou você manda para o teu e-mail ou você manda para o teu WhatsApp aí para poder imprimir o seu PDF, o seu boleto com o código de barras. Muita gente me perguntou por que não aparece o código de barra, mas geralmente eu respondo que é porque você apenas está visualizando o demonstrativo da fatura porque ela ainda não foi fechada. Às vezes você está com o dinheiro na mão, quer pagar antes. Enquanto a fatura não fecha, esse código de barras aqui não é gerado. É por isso que muitas das vezes acontece de você estar vendo somente o demonstrativo da fatura e não está vendo o código de barras. Então eu vou mostrar para vocês aqui como ficou. Eu já mandei para o meu WhatsApp. Já ficou um PDF e aí você vai poder visualizar ele com o código de barras. Ok? Então a resposta principal desse vídeo é para gerar com o código de barras, você tem que estar com a fatura fechada. Beleza pessoal? Muito obrigado, espero que tenha curtido. Deixa like, se inscreva no canal e até a próxima. Fui! Se inscreva no canal e 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 se inscreva no canal